Antes de a gente começar a editar o arquivo lá no Atlantis, aqui no Atlantis, a gente está trabalhando então com o arquivo PDF, e a gente partiu aqui do zero, de imagens, fotografou lá no celular e transformou em arquivo texto, nessas imagens, fiz um PDF editável, transformou em arquivo texto. Ocorre também que a gente pode achar, na internet, a gente pode achar um arquivo PDF já editável. Então, o que a gente vai fazer para esse arquivo editável? O melhor de tudo é, a gente vai achar aqui, salvar como texto. Vamos salvar então aqui como texto, esse arquivo. Eu vou salvar aqui em Atlantis, como ler bem e rapidamente. Foi um livro aí que eu fiz uma coletânea de vários livros aí, né? E fiz um arquivo aí, um PDF aí para o pessoal aí, para agilizar um pouco a leitura, tal, umas dicas. Ele é editável, ó. Eu posso copiar, né? E se eu quiser aqui, vou num arquivo texto e colo, tranquilo, sem problemas, tá? Então a gente tem aqui já o arquivo texto, tá? Eu tenho aqui, e nesse aqui, né? Nesse PDF, vai aparecer as imagens aqui, ó. Eu posso copiar as imagens, depois eu entro aqui no Pyth, né? E dou um Ctrl V ali, certo? Demorando um pouquinho aí, tá? Demorando um pouquinho, daqui a pouco ele aparece ali. Vamos de novo. É possível nós colar aqui no nosso Pyth, tá? Mas quando demorar muito, vamos entrar aqui no arquivo Word, né? Onde a gente vai ter as imagens, que a gente vai ter que ter as imagens aí para fazer o e-book, né? Vou encopiar aqui. E Ctrl V aqui, certo? Mas fazendo também aqui, é possível fazer com o... Com o... Aqui... Vou fazer uma imagem dessa tabela, por exemplo. A gente usa o... Print Screen, né? Essa tabela aqui, ó. Eu aperto em Print Screen, aqui no teclado. Tipo, eu vou para o... Para o Paint aqui, cara, tá? Eu não vou salvar. Aqui. Depois eu... Diminuo o tamanho. Diminuo o tamanho. E faço... Diminuo o tamanho. Depois eu corto aqui, ó. Tá? Recorto e faço um novo documento. Não salvo. E colo aqui. Tá? E aí depois eu vou aqui, arquivo. Salvar como... JPEG. E vou botar lá naquela pasta do Atlantis, onde eu vou ter aqui, clip library, imagens, tá? Vou colocar aqui sem título. JPEG, tá? Então, vamos ver se agora a gente consegue copiar essa imagem aqui, ela ficou trancada aqui, tá? Deve ter outra imagem aqui, vamos ver se a gente... Está trancada aqui no nosso PDF, mas geralmente clica em cima e clica com o lado direito do mouse ali e vai tentar copiar, tá? Copiar e aí cola lá no... Copiar e aí cola lá no... 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 No Pint, tá? Eu como eu tenho aqui o nosso, então... O nosso arquivo... O Word aqui, tá? Eu clico em cima aqui, com o lado direito eu copio, colo no... No Pint aqui, a gente põe um ctrl-v aqui, né? Arquivo, salvar como, JPEG e lá na nossa pastinha lá, tá? Atlantis Clip Library Images, tá? Eu coloquei, claro, coloco o nome direitinho, né? Pra depois facilitar no momento de a gente tiver que inserir lá no livro, lá que a gente vai fazer o e-book lá. Tá? Então vai tá aqui, ó. Clip, Clip Library Atlantis Clip Library Images, né? Ó, tá ali a imagem. Já coloquei as imagens aí, tá? E depois vai nos facilitar então no momento que a gente vai fazer o... Inserir essas imagens no livro aí, tá? Vou fazer mais uma aqui. Que é... Essa aqui... Que é a capa do livro aqui que a gente vai usar, tá? Vou fazer ela. Deixa eu diminuir aqui... Só vou copiar isso aqui... Vou dar um print screen... Dá um print screen aqui... 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 Só vou copiar essa imagenzinha aqui, né? Que eu vou fazer... Usar como capa... Cortar... 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 Ctrl... V... E... Salvar como... Tem que salvar como... PDF... Ah... Ou melhor... Como... JPEG... Aqui eu tenho que escrever... Capa... JPEG... JPEG... Salvei aqui... Para finalizar... Eu vou salvar esse arquivo... Que eu tenho aqui, né? Que eu tava aqui em... Esse arquivo aqui... Vou salvar como texto... Né? Salvar como... RC... Rift Test... Outros formatos... Para a gente trabalhar ele depois então no Atlantis, tá? Vai estar em... Documentos... Como eu ler rapidamente... Rift Test... Vamos fechar e vamos pra lá... Vamos ver se tá... Se tá aqui... Tá ali... Aqui ó... Rich Test, tá? Então nós temos o Rich Test... Temos o... Documento Texto... Temos o PDF... E temos o Word, tá? Na próxima aula nós vamos então começar... E temos as... Imagens, né? Todas as imagens... Que a gente vai usar no nosso livro... Tá tudo na mão aqui, tá? Na próxima aula então nós vamos... Começar a trabalhar aqui no Atlantis... Esse texto aí... Pra começar... Pra poder salvar ele como... Esse texto aí... Como e-book... Pra depois a gente... Finalizar no sigil, tá? Então... Até a próxima aula!